Música Em cada rosto, há esperança de que o 19 de novembro de 2006 se torne eterno. Hoje é luta mesmo, guerra. A oração antes do jogo tenta quebrar a tensão dessa que pode ser a última batalha. Muito tempo junto, muita concentração junto, muita coisa que a gente habilitou, família que a gente deixou em casa. Então esse é o momento de a gente jogar por tudo isso que a gente habilitou desse tempo todo. 90 minutos separam vitória da Série B. A partir de agora o Barradão se transforma no campo dos sonhos. 37 mil vozes, um só desejo. E para fazer o Vitória subir, a torcida joga com o time. Cada anço perdido na indústria. Música Mauro Fernandes então faz uma convocação divina. Nem precisava. Leandro Domingues é o enviado especial. E o Vitória foi com o Leandro Domingues de novo. Festa nas arquibancadas. E quando o torcedor acha que já está tudo muito bem, Leandro Domingues só esqueceu de mostrar que a tarde vai ficar ainda melhor. Música Essa é a minha vitória! Só alegria! Alegria só não. Euforia. Ainda mais quando aos 15 minutos do segundo tempo o jogo se transforma num verdadeiro programa de índio. 4 a 0. Nem adianta estuder, porque agora sim o 19 de novembro vai ser eterno na história do Vitória. Conseguimos, graças a Deus. A dificuldade foi muita, mas graças a Deus, toma aí, né? Como o maestro, Apodi rege a orquestra da classificação. Uma vitória importante aqui, graças a Deus, toma os companheiros por fazer as coisas do certo. Graças a Deus, não tenho palavra para as pessoas, a classificação é muito importante para a gente. Das arquibancadas, Emerson recebe o carinho da torcida pelo em 50 jogos no Vitória. É, coincidiu aí com esse jogo, que nos deu a classificação para a segunda divisão. E com a bela apresentação de todo mundo. E essa festa bonita aí, que bom que deu tudo certo. Depois de 90 minutos, finalmente o torcedor do Vitória pode comemorar o retorno à Série B e também paga a promessa. Eu estou pagando minha promessa, atravessando o campo de joelho, com as forças de Padi Sisson, até a trave. Valeu a promessa. Valeram as lágrimas. Valeu a pena. Depois de quatro meses de disputa, adeus tensão, adeus terceira divisão.